Salve, salve família, beleza? Aqui é o Droid trazendo pra vocês mais um vídeo no canal e hoje é aqui, rapaziada, nós mostrando esse rostinho bonito, maravilhoso. Eu não sei o que aconteceu, tá ligado? Que a placa, a luva do Thanos, a manopla não quer parar, tá ligado? O bagulho tá louco, eu tô tentando fazer parar, mas não dá, mano, não para, não sei o que acontece. Mas vamos ao que interessa, que é o nosso jogo aqui, mas antes vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. De tanto pedirem aqui, a gente vai jogar esse jogo aqui, chamado Occupation 2.5. Pediram demais, pediram demais, então a gente vai jogar aqui pra ver como é que é. Vamos em novo o jogo, porque eu paguei agora, né, meu parceiro? Tem que saber sobre o jogo, eu não quero saber sobre o jogo, eu simplesmente quero jogar, que é o que importa. Então, vamos lá então, já deu pra ver que o bagulho é louco. Selecione controles preferíveis. Bora lá então jogar, não sei como é que é, a gente vai ter junto. Até mais. Bom, tem uma história aqui, ó. Olá. Tá, beleza. É, a tela não vira, mano, isso aí não é bom. Tem que seguir a mulher, né? Mas como que eu viro a câmera, mano? Eu queria virar a câmera. Ai, 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 pode ir pra... Vambora. Tem que seguir a mulher, né? Deve ser isso. Caraca, mano, olha isso. Que horrível, mano, jogo horrível. Opa. Levanta, parça. Levanta. Aê. Olha essas trombetas aí, pai. Será que é o fim do mundo? Ah, não, teu lugar é certo pra ir, mano. Olha que cara inútil, não veio seguir ali, ó. Nossa, que perdidão, mano. Vambora. O Flamengo está correndo na velocidade da luz. Bom, a gente está numa cidade, tá ligado? Tipo, mano, não tem nada aqui. Mas beleza, vamos correndo, vamos continuando aí. Algumas pessoas na cidade. E vamos seguir aquela... O GPS pra ver até onde a gente consegue chegar. Vamos subir na quebrada. Dá pra ver que está um pouquinho de nevoado aqui. Mas vamos ver o que vai dar. Eu não sei, nunca joguei a primeira vez. Se der ruim, deu. Se não der... Eita, preula. Que susto, mané. Ué, mas... Ah, ó, tem terceira pessoa. A primeira pessoa. Tá, mas não tem uma arma, irmão. Como que faz? Vai no muro? Vamos no muro. Vamos no muro, vamos. Vamos dar de mais que está. Isso aqui, ok? Isso, tiozão. Tá pra cima, Joe. Tá pra cima. Aí está preula. Vem, meu parceiro. Vem, meu parceiro. Vem, parceiro. Vem, meu parceiro. Aqui nós é o Mike Tyson Fire Motherfucker, mano. Vem aqui, então. O que é aquilo rastejando ali? Nossa, mano, o Durk tem que controlar. Nossa, os caras aparecem do nada. Ó. Ó. Ah, maluco no chão. Ah, eu vou ficar. Vamos continuar o caminho, ó. Vamos enfrentar esses caras aí, não. Vai. Ó, irmão. Vai, vaza, mano. Ué. Já está morrendo, parceiro. Bora. Bom, o cara de virar pra frente não quer virar, mano. Caraca, o maluco não vira. Ah, você quer enfrentar os caras? Vamos enfrentar os caras, então. Vamos que abaixa aqui. X. Não dá não, mano. Não acerta o maluco. Caraca, eu vou ficar até 2455 aqui. Levanta. Corre. Como que corre, mano? Ah, vai falecer. Falei. Então, vamos continuar aqui. Não sei como continua. Vamos carregar o jogo. E vamos continuando, mano. Começa tudo de novo. A gente precisa chegar lá. Eu comecei errado, na verdade, né? Mas agora eu já sei mais ou menos. Vai amanhã novamente. Agora vai para a casa. Vai... A casa é pra lá, né? Vai correndo, que o bagulho é louco, meu parceiro. Daqui a pouco aparece um zumbi aí. Você está na roça. Chinela. Ó o barulho, ó. Ó que tenso, parceiro. Você é louco, mano. As trompetas, tio. Aqui que aparecem os capirotos. Toma, vou continuar correndo. Não vou parar, não. Para a loja de armas próximas. Eu vou saber onde que é a loja de armas, mano. Vamos por aqui. Ó, o povo está andando tipo de boa na rua, tá ligado? Não está acontecendo nada. Está bem de boa. Nossa, que complicado isso aqui, pai. Ó, aqui a casa. Ah, aqui a loja de shotgun. Aí, ó. Já peguei uma pistolinha. Mais munição. Entra aqui? Não, não entra. Bora agora. Lanterna? Acho que deve ser uma lanterna. Beleza. Ah, mano. Pode ir para, ó. Bom, vamos lá, né. Estou com medo de sair da rua. Vira, vira, vira. Aí, mano. Vai. Toma, meu parceiro. Toma, mano. Cai, mano. Mira lá, mira lá. Eita, pera. Que que é isso, tio? E mais? Para cá. Carregou? Chama. Toma. Toma. E mais aqui? Toma. Estou bem de boa, tá ligado? Isso é um cara calmo. Ó. Boa. Olha o cachorrinho lá, mano. Mas o pessoal está andando o tipo de boa. E só eu preocupado, tá ligado? Com o zumbi. Ah, boa munição. Vamos aqui no beco, aqui, mano. Vamos ver se a gente está suave agora. Ah, nada. Olha o maluco aqui no chão. Chama nele. Chama nele. Chama a mira, pai. Está suave? Continuindo para casa. Tá, casa é para cá. Puxa a arma. Vamos embora. Já pode soltar a arma, né, irmão? Vamos soltar a arma, mano. Não faço a mínima ideia de como soltar a arma. Vamos embora. Opa. O que correu é porque está moiado, pai. Ó. O que é isso, meu parceiro? Tem mais aqui, mano. Toma. O que é isso, dude? Nasci para isso. Interessante que tem dinheiro com zumbi, tá ligado? Vamos continuar indo para casa. Vamos embora. Toma. Eita, prelo. Agora morreu, hein, pai. Eu vou descarregar. Toma. Saca da moeda. Saca da moeda e vamos embora. Vamos chinelar. Vira para cá. Ó, estamos chegando. Ó. Não, agora eu gostei do negócio. Ó. O que é isso, moleque? É, estamos saindo do foco que é ir para casa. Vamos para casa. Interessante que a bala é infinita, tá ligado? Estou atirando aqui faz mais ou menos uns 15 dias e está tranquilo, parceiro. Ah, mas chegando em casa não dá certeza se deu, né, mano? Só essa beca, meu parceiro. Que força. Ó. Oi. Missão completada. Que força está aí nossa primeira missão, moleque? Você está maluco, meu parceiro? Que isso? Agora eu já posso ir para casa com mais tranquilidade, com mais... Com mais, mais, mais. Agora eu sou a mulher. Ah, moleque. Vai trocando então de personagem. Como que eu faço, parceiro? Mete bala lá, fia. Aê, tia. Está moscando, parça. Ó. Pega. Pega. É, o dela munição acaba, né? É bem interessante, tá ligado? Será que tem que entrar na casa aqui, mano? Ah, entra. Ah, pode crer. Mas é isso então, família. Se vocês quiserem continuar, mando. Mando foi boa, né, mano? Mas se vocês querem continuar assistindo mais desse jogo aqui, e deixe nos comentários aí. É muito importante o seu comentário. Entrei num lugar aqui, onde que é que... É um quarto. Tem uma pessoa aqui. Ah, ela troca e dela. Falou, ralou, ralou. Ralou o quê? O joelho? Ralou a perna? O que que ralou? O que é isso aqui? Vá para a sua casa usando a rota de navegar. Ok. Mas é isso então, família. Espero que vocês tenham gostado, mano. Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar este vídeo. Seja membro também para fortalecer o canal. Não esquece de ajudar a gente aí, de todas as maneiras possíveis aí na descrição. É nóis. Tamo junto. Que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu. Droid na área, mano. Pediram para jogar... Para me jogar essa parada aqui. Joguei, pai. Joguei. E é nóis. Valeu. Então até o próximo vídeo aí. Tamo junto. Droid aqui. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.